Se você está abaixo do peso, a inflamação que a autoimune ativa faz com que você tenha dentro de você, também está consumindo músculo e osso, está quebrando músculo dentro de você. Essa inflamação está quebrando músculo dentro de você, então um motivo a mais para você sim fazer uma estratégia nutricional. Porque é a autoimune ativa que está fazendo você se manter nessa magreza. Então não é só caloria por caloria, deixa eu comer porque eu não posso mais emagrecer. Não, precisa fazer essa estratégia do mesmo jeito que alguém que tem excesso de peso precisa fazer. Porque a inflamação é a mesma, a diferença é que em você que é magro, ela está te levando para um estado de magreza ainda maior, essa inflamação. E para o que é gordinho, obeso, está levando ele a ficar mais obeso. Mas você, por uma questão de biotipo, uma particularidade da sua autoimune em si, está te levando a continuar mais magro. Então, precisamos controlar essa inflamação para que essa inflamação não te consuma cada vez mais seus músculos. Então precisa agir de qualquer forma nesse sentido também.